Música Nossa, muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara. Olha, hoje nós estamos iniciando uma série de programas um pouco diferentes aqui na TV Câmara. Câmara Entrevista vai falar sobre direito do consumidor. Faremos uma série de três programas. O primeiro hoje falando em termos gerais, linhas gerais sobre os direitos do consumidor. Você sabe quais são os direitos que você tem como consumidor, como cidadão? Os próximos dois programas, anote aí. Você é quem vai solicitar as dúvidas, os principais assuntos para nós da TV Câmara abordarmos com os profissionais que farão parte desse programa. E hoje, no programa de hoje, para falar sobre esse assunto importantíssimo, o assunto direito do consumidor, nós temos aqui a presença da professora Kátia Sarreta. Ela é professora e doutoranda em Direito. E também a diretora do PROCON, em Erechim, Eliane Tasca. Eu começo com a Eliane para ela falar um pouquinho sobre os principais problemas que você encontra lá, que as pessoas têm. Quais são as principais dúvidas, Eliane? E as pessoas, o que elas mais procuram? Quais são as principais dúvidas que as pessoas procuram no PROCON? Boa noite. Boa noite. Boa noite, comunidade regional. É uma satisfação estarmos nesse programa para falar a respeito dos direitos do consumidor. Já respondendo a tua pergunta, nós queremos dizer que, primeiramente, o PROCON de Erechim tem muito trabalho. Nós temos realmente problemas sérios nas relações de consumo aqui na nossa região e no nosso município. Mas, como todo o Brasil, o carro-chefe dos nossos problemas é a telefonia. Em segundo lugar, atualmente, nós temos problemas com cartão de crédito. Haja visto que chegou na nossa região também, né, essa nova forma de comprar. E aí, com ela, todas as dificuldades de compreender o que é uma fatura de cartão de crédito e, inclusive, problemas também no momento da venda do produto. O nosso consumidor, ele se encanta com o que está comprando e esquece, né, que junto disso pode vir um cartão de crédito, pode vir uma garantia estendida, um seguro de vida, enfim. Compra vários penduricalhos, né, e muitos chegam ao PROCON com a fatura de cartão de crédito sem saber que estão aderindo na assinatura do contrato a uma compra via cartão. Eles autorizam, antes do cartão chegar, no momento da compra, a compra via cartão. E depois aí tem o pagamento mínimo, tem aquela taxa que nós já vimos que chega a 18%, 19% ao mês. E aí vira um bolo de, uma bola de neve, professora Kátia Sarreta. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, boa noite a toda a comunidade. É uma imensa alegria estar aqui para divulgar um pouco as questões que nós observamos no dia a dia, né. Trabalhando na área do direito consumidor há vários anos, a gente vê que temos grandes vilões, né, e que ainda a comunidade, ela não está totalmente informada dos seus direitos. Então, questões básicas, simples, que são necessárias serem repassadas, né, repassadas a todos. Quanto à questão das grandes demandas, concordo plenamente com a Eliane, sobre a questão do telefone, da telefonia, do celular, principalmente. No ano de 2010, um estudo da USP, junto com outra instituição, verificou que no Brasil foi a questão do celular, os problemas com os celulares. E aí nós temos novidade em relação aos celulares, porque a questão considerada saiu agora, recentemente, né, decisões que o celular hoje já é um produto essencial, né, já é considerado um produto essencial. Quanta gente a gente conhece que tem mais de um telefone móvel? Isso. Dois, dois telefones móveis, três até alguns casos. E quando nós temos problemas de um produto essencial, nós temos lá no artigo 18 da lei 8078-90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, que o produto essencial, ele não precisa esperar os 30 dias da assistência técnica, né, o produto essencial, ele deve ser trocado imediatamente. 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 Né, então, cada vez está se ampliando o rol de produtos considerados essenciais. Até a essencialidade vai depender da necessidade. Por exemplo, um nebulizador é uma questão essencial. Você não vai esperar os 30 dias. Um medidor de pressão também é um produto essencial. Então, são questões que o próprio consumidor, às vezes, não tem essa informação. Vamos aproveitar aqui para divulgar o e-mail, para você que está nos assistindo, o e-mail da TV Câmara é tvcâmara.câmaraerexim.rs.gov.br. Esse é o canal que você pode sugerir os temas dos próximos programas. Telefone do Procon de Erexim. É, 354 para a região, 3520, 7099 ou 7098. Lembrando que nós atendemos das 9 às 15, não fechamos ao meio-dia para poder atender quem trabalha, né, no comércio, nas indústrias, enfim. E nós estamos na Avenida Salgado Filho 52. É aqui próximo. Aqui próximo na Câmara de Vereadores. Podemos utilizar o telefone do Procon também para que eles sugiram a pauta dos próximos dois programas. Com certeza, está à disposição. Então, está registrado. Os próximos dois programas, você, telespectador, vai nos sugerir. Mas, seguindo, o Brasil é um dos países que mais as pessoas têm celulares. Isso é comprovado em comparação a outros países. Isso contribui para a geração de problemas, na sua opinião, professora? Eu não sei se a questão é o número de celulares. Mas é o péssimo serviço que talvez as operadoras possam. Na verdade, o que a gente observa é o seguinte, que às vezes a venda do celular, que ele vem com algum problema, com defeito, né, você vai diretamente onde você comprou. Você vai na empresa, no comércio, né. E o comércio dificulta, às vezes por falta de informação, ou há uma dificuldade de informação, de acesso à pessoa na questão da loja que está vendendo. E quando o consumidor, ele entra em contato diretamente com a fornecedora, com o fabricante, é mais fácil, é muito mais fácil de você obter sucesso na negociação. A gente sabe de marcas aí, obviamente, que eles trocam, é só você mandar o teu celular com defeito, via malote, correio, transportadora, e eles te mandam outro, né. Agora, a questão, não é a questão de número, de grande número de celular, a questão é que o fornecedor jamais pode largar no mercado de consumo um produto com defeito. O fornecedor tem todo o período de experiência, de testes para verificar. É a mesma questão dos recall, recall dos carros, né. Então, assim, como é que você larga? Você, com toda a assessoria que tem, larga um produto no mercado de consumo que pode, por exemplo, uma falha no cinto de segurança, ele pode causar uma morte, né. Isso a gente já sabe que gera até dano moral. Mas esse recall é justamente porque o produto veio ao mercado com defeito. E aí o consumidor acaba sendo lesado, né. Então, não é, talvez o número de demandas grande, sim, é porque são os telefones, mas o problema é que o telefone vem com problema, com o celular, com defeito, né. Queria complementar. Eu gostaria, no outro aspecto, nós estamos falando do aparelho de celular. Gostaria de falar do serviço. Do serviço. Da linha. Das faturas. Que também é um problema. Que também é um problema. Talvez seja o maior problema. É o maior problema, na minha opinião. E o que antecede tudo isso é a venda. Que o momento da venda, para mim, ele é essencial. Haja visto que se pode evitar ali uma série de problemas. Nós temos situações que até expõem os consumidores ao ridículo no momento em que ele vai à loja, comprar um aparelho de celular, né. E acaba se iludindo com várias situações, até por desconhecimento, porque ainda é tudo muito novo ainda, né. A comunicação, a informatização, enfim, são assuntos muito recentes. Então, nós não temos aqui a facilidade de ter lojas que são das operadoras. São lojas terceirizadas. E a terceirizada, ela vende. Ela não se responsabiliza pelo serviço da linha, né. Nem por todas as outras questões que vêm em decorrência. Então, nós temos essa dificuldade. Eu, ah, eu tenho um problema no aparelho? Tudo bem até procurar loja. Que não é o ideal. Sim. Mas, com relação à linha, faz o quê? Liga para o saque? Então, a gente tem esse grande problema. Comprou o plano, o plano é XB, qualquer... É um nome complicado lá. E o que isso significa na prática? Quantos minutos eu tenho? O que eu faço com aquele excesso de mensagens que chegam no meu celular? Como que eu vou? Se eu acesso a mensagem, automaticamente eu acesso o serviço? Como é que eu faço para bloquear isso e não receber mais? Enfim, as angústias são imensas. Junto com isso, também veio e está vindo com muita força agora a internet. Que vem casada com o telefone. Então, são problemas bem graves, bem sérios que a gente enfrenta no Procon. E muitas dessas dúvidas e problemas acontecem no momento da venda. Então, precisamos chamar a atenção dos nossos lojistas que estão vendendo o aparelho. E aí eu te pergunto, essas dúvidas que você coloca, que o consumidor tem, eu confesso que são dúvidas que muitas vezes eu também tenho. E aí as pessoas nos indicam, você tem que ligar para o 1052, e aí você fica pendurado, literalmente, lá no telefone, meia hora, quarenta minutos. Mas existe uma legislação, eu não sei, professora, específica sobre o período, acredito que exista, uma legislação que determina que o atendimento, o tempo de espera, não possa ultrapassar determinado período. Procede isso? A questão, voltando um pouquinho à questão que foi trazida, a questão da venda dos produtos, eu acho que é um grande problema. Porque o consumidor, a lei 8078-90, ela surgiu em função do quê? Quais são os princípios básicos? Direito à informação. Direito à informação. E a hora da venda do produto, tem que se passar toda a informação necessária. Toda a informação necessária. Então você verifica que às vezes se vende produtos que não atingem a finalidade que o consumidor queria. E aí você vai responsabilizar quem? A responsabilidade, a gente sabe que hoje, embora inicialmente não era solidária do comerciante, agora também é pela jurisprudência a responsabilidade solidária do comerciante. Então está faltando muita informação ao consumidor que poderia ser dada no momento da venda. E esse serviço de atendimento, que depois é destinado o saque, é um terror. É muito difícil, é muito complicado, porque no momento que você consegue dizer o seu problema, eles... Te passam para outra pessoa. Isso não é comigo. Não, e cai a ligação. Cai a ligação. Cai a ligação, nós temos uma decisão aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que o senhor infartou e faleceu. Faleceu depois de um ano e meio tentando cancelar o plano. Então, não é simplesmente um cancelamento, você lida com todo um psicológico da pessoa. Claro que aqui gerou dano moral, então essas situações, além de serem transtornos, elas geram dano moral, se forem buscadas na justiça, tudo. E a pessoa acaba se estressando muito, uma pessoa de idade faleceu, o que é o falecimento de uma pessoa para uma família, né? Então, é seríssimo. Quanto ao tempo, a última portaria do Ministério da Justiça era de três minutos, né? De três minutos. Três minutos. Mas isso ultrapassa muito. E tem toda uma estratégia, como tu disseste, passa de um para o outro, por quê? Alguém sempre te atende, nem que seja uma voz mecânica, ela te atende. Aí, ela te... não, aguarde um minuto. Então, ela já está te atendendo, na verdade. Tu já está em atendimento, na medida em que alguém fala contigo. Aí, eles se comportam dentro dos três minutos. Mas, eu acredito, assim, que todas as leis que a gente tem, pela experiência nossa no PROCON, é a que menos está funcionando. E a que menos tem mecanismos para que a gente possa se mobilizar e coibir esse tipo de prática por parte das empresas. Pois é, aí eu pergunto... É a mais complicada que tem. Eu pergunto para vocês duas. E aí, se o cidadão está nos assistindo aí e, com certeza, alguém que está nos assistindo tem um problema assim. Sempre alguém já tem. E aí, ele vai lá no PROCON e aí, o que que acontece? A diferença do atendimento do PROCON é que nós temos linhas exclusivas. Com as operadoras de telefonia, com vários fornecedores, já temos linhas exclusivas. Que a gente fala direto com o departamento jurídico. Já tem toda uma linguagem, conhecimento do Código de Defesa do Consumidor. E aí, claro, tem toda a condição de argumentar e já tentar resolver o problema naquele momento. Uma coisa que tem nos favorecido muito também é todo o trabalho que a gente fez junto ao Ministério Público Federal. Todas as pesquisas, os processos administrativos que demonstram que nós realmente temos capacidade de mobilização na região. Temos um trabalho sério e que tem resultado. Então, também, a sociedade tem que entender que se mobilizar é o essencial. Se você tem lá uma cobrança indevida de um seguro na sua conta de telefone, você tem que reclamar por mais que seja R$0,99. Porque você imagina uma operadora de telefonia fixa no Brasil inteiro cobrando R$0,99 de cada fatura. A RICAD dá recursos suficientes para pagar todas as demandas judiciais. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto assim, ah, mas é pouquinho, está no débito em conta. E aí, o individual acaba virando para eles uma grande fonte de renda indevida. Pensar no coletivo. Exatamente. Tem que reclamar. Gente, vamos fazer um intervalo. O assunto está muito interessante. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas lembrando, você que está nos assistindo, esse é o primeiro de uma série de três programas que nós estaremos abordando aqui na TV Câmara sobre direito do consumidor. Se você quer participar, quer sugerir, você tem dúvidas, assuntos que você gostaria que fosse abordados aqui no Câmara Entrevista, mande e-mail para tvcâmara.câmaraerechim.rs.gov.br. Já voltamos com mais Câmara Entrevista. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e das uma e meia às cinco e meia da tarde. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes, cidade de avenidas largas e belas praças. E é pra você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Olha, você que está nos acompanhando através do Canal 16, esse programa, Direitos do Consumidor, ele é o primeiro programa de uma série de três programas que nós vamos fazer. Os próximos dois programas, nós gostaríamos muito da sua participação. De que forma? Mandando sugestões para serem abordadas aqui no Câmara Entrevista. E para isso, você pode mandar sim o seu e-mail através do endereço. tvcâmara.comaraerechim.rs.gov.br Professora Kátia, educação do consumidor. Isso é muito importante, é um assunto que eu acredito que talvez, às vezes, passe até despercebido pelas pessoas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um dos direitos básicos do consumidor, né? Educação para o consumo, que foi declarado pela ONU em 1985. Por quê? Porque se a gente rapidamente fizer uma retrospectiva do surgimento do direito do consumidor, foi em face da grande produção em massa e dos lançamentos de produtos sem cautela, sem cuidado, na década de 60. Então, assim, muitas questões, eu percebo ainda que há uma certa resistência da própria pessoa a isso. Como professora, a gente repassa os alunos e a gente vê que a lógica está invertida. Por quê? Porque você que está sendo lesado tem vergonha de ir até a loja, de ir até o supermercado fazer a troca do produto. Parece que isso te traz um constrangimento. Quando, na verdade, a vergonha, o constrangimento é de quem está vendendo um produto vencido, um produto estragado. E as pessoas não percebem isso. Não percebem. Aí, assim, eu, é óbvio que como eu trabalho isso, eu exercito e eu pratico a parte do consumidor, né, há quase 20 anos, que a gente estuda só a área do consumidor. Então, assim, aconteceu e acontece, por exemplo, de 60 centavos de mortadela. Uma vez, você chega em casa, ela está estragada, você vai trocar, não, 60 centavos eu vou botar fora. Agora, a gente não pensa que não é só questão econômica. E se uma criança come aquela mortadela estragada, se você vai fazer, porque são coisas que já aconteceu, comprar um leite estragado, né, e você não experimenta aquele leite e bota na mamadeira e dá para o nenê, né, isso pode causar uma infecção, pode causar sérios transtornos na questão da saúde. Porque lá no artigo 6º do CDC, ele diz assim, que toda questão é que envolve a saúde, a proteção ao consumidor e a sua saúde. Então, envolve questões de medicamentos, né, isso tudo tem que se criar essa consciência de que eu não estou, não tenho que ter vergonha de buscar um direito meu, né, mais do que eu receber um não diretamente no âmbito que a primeira indicação que a gente faz é que você tem que negociar diretamente com o fornecedor. Depois, se não der, procure os outros órgãos como o PROCON e se não der, como o PROCON, se procura a defensoria, assistência judiciária gratuita, né, se procura os órgãos, outros órgãos, judiciário, né, mas assim, o que eu tento passar, a gente tenta trabalhar essa questão de não ter vergonha de trocar um litro de leite vencido e denunciar, porque isso aí quem toma pode ser prejudicado na questão de saúde. Muito mais que o valor financeiro daqui um pouco, né. Agora, eu pergunto, Eliane, nós temos muitos problemas aqui no município de Erechim, por exemplo, de um produto estar com um determinado preço, seja ele em supermercado ou, enfim, em outro ramo de consumo, ele tem um produto na gôndola e aí quando chega lá na hora do caixa, tem muito disso aqui. Nós estamos coibendo e tem diminuído, mas infelizmente há uma prática adotada aqui pelos nossos comerciantes regionais, que você olha o preço ou no produto, ou na gôndola, né, aí ele tem um valor, no momento que passa pela caixa registradora, ele tem outro, que pode ser de centavos em alguns casos, bem... Que cai naquilo lá que você falava, né, das operadoras, aquele débitozinho de 90 centavos... Aí vem a desculpa, ah, mas a gente fez a promoção e esqueceu de tirar do sistema. E aí o computador ir lá que opera o sistema, acaba gerando outro valor. Automaticamente. Ah, mas aí não dá mais para voltar porque agora já registrou. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que cobrar por aquele valor que está no produto ou na gôndola. Eu tenho visto que o PROCON, no município de Erechim, ele está se mostrando muito atuante. O retorno dessa fiscalização tem sido efetivo, na sua opinião? Tem. Tem sido efetivo porque nós, além de atuarmos no balcão, resolvendo problemas que já aconteceram, nós também atuamos na comunidade e na sociedade. Temos parceria com o CIN de Lojas, por exemplo, onde trabalhamos com os fornecedores, com os comerciantes, com as empresas instaladas aqui, né, por setores, alimentos, supermercadistas, eletrodomésticos, enfim, vestuário. A gente vai procurar reunir todas essas áreas, já estamos fazendo, na mesma medida que trabalhamos a educação, também nos consumidores, né, os professores, os idosos, que hoje é um público-alvo muito grande, né, para o consumo. Enfim, nós temos essas parcerias. Temos também uma pesquisa, que estamos envolvendo a partir de uma ideia, junto com o Ministério Público Federal, universidades, sindicatos, associações, enfim, a AMAL também é envolvida, Sutraf, MAB, MPU, que é o Movimento Urbano que está nascendo. E é uma pesquisa que nós vamos trabalhar aspectos de telefonia e qualidade de energia na região toda, nos 32 municípios da AMAL. Então, é uma parceria muito forte e que vai dar embasamento para que a Procuradoria, depois da República, possa fazer alguma ação concreta. Porque a resposta que a gente tem das empresas, das agências reguladoras e das próprias operadoras, seja de telefonia ou até mesmo de energia, é aquela, estamos cumprindo as metas, e aquela coisa muito evasiva. Então, nós vamos fazer todo um movimento regional, sensibilizando as entidades e a população, para que a gente consiga dizer para eles, não está bom. A nossa região não se desenvolve sem esses dois itens, que são indispensáveis, por toda a modernização que está chegando. Nós temos esse direito. Então, acredito que a gente está se legitimando, porque não trabalha só no atendimento do problema. A gente vai buscar a causa e estamos atendendo toda a região também. Que bom, que bom. Professora Cátia, o que mais podemos falar sobre direito do consumidor nesse primeiro programa, que é um programa mais esclarecedor em linhas gerais sobre o tema? Questões básicas, essenciais, que, por exemplo, consumidor pode ser tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. O consumidor fornecedor, os bancos são fornecedores, que é a grande problemática, que os bancos não querem entrar nesse hall de fornecedores, mas eles prestam serviços aos consumidores. Eles se auto-intitulam o que, especificamente? Instituições financeiras, instituições financeiras, são instituições financeiras, mas eles não querem se enquadrar dentro da questão do consumidor, com uma outra questão... Da prestação de serviços. Isso, da prestação de serviços, que a grande problemática hoje está na questão da cooperativa, tipo, cooperativas, tipo, se crede, se é ou não, relação de consumo, que é o grande, digamos, uma problemática, mas já é pacífico estar lá no artigo 3º, que eles são fornecedores e são, juntamente com a telefonia, as grandes demandas que nós temos das revisionais, por práticas abusivas e por cláusulas abusivas, como venda casada, que é muito comum, né? A questão da venda casada, um financiamento casado com seguro, casado com um título de capitalização, né? Mas eu gostaria de falar também a questão de que não é só direito do consumidor, é dever do consumidor também, ele tem toda aquela questão de também... Isso a gente observa que é raro, eu talvez uma vez me deparei diante da má fé, né? Que o consumidor, geralmente, quando busca seu direito, ele está de boa fé. Mas tem questões que ainda não estão sendo protegidas ou ainda não estão regulamentadas. Por exemplo, você compra numa loja um produto sem defeito e você quer ir lá trocar porque não serviu. É um tênis, uma camisa. E isso a lei não protege. Você foi espontaneamente, comprou, a loja troca por cortesia para não querer perder o cliente. Por questão de fidelização, é por questão de marketing, né? Ah, não vai causar prejuízo nenhum para ela se ele não foi usado, o produto, né? Então tem questões que a gente vê que as pessoas acham, ah, mas eu posso trocar. Não, é diferente do sistema americano. Do sistema americano eles trocam, né? Aqui não. Outra questão, assim, que a gente vê é a questão dos medicamentos também. São tantas questões que a gente poderia trabalhar, mas a questão da própria bula, né? A letra 12, que a gente sabe contratos, letra 12, que os laboratórios estão se adequando. Então, assim, existem muitas questões ainda a serem trabalhadas no direito do consumidor e que há uma deficiência da informação, tanto para o consumidor como para o fornecedor. Porque ainda nos pequenos municípios ou pequenas indústrias ainda há uma resistência no sentido de que pensar que esta lei 8.078,90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, ela é contra o fabricante, ela é contra o fornecedor, ela só dá direitos ao consumidor. Não é bem isso, porque as empresas organizadas que têm um atendimento adequado, um serviço de atendimento adequado, elas só ganham clientes com o bom atendimento, com a qualidade do serviço, com a qualidade do produto. Então, quem tem toda uma assessoria já está consciente disso, né? Então, assim, o surgimento da lei só no sentido de tentar igualar pessoas que estão em patamares diferentes. E a gente vê pelo PROCON toda a resistência ainda nas negociações quando é direito do consumidor, né? Então, o que que falta? O que que eu acho que falta? Conscientização e as pessoas não acharem que 60 centavos é pouco. Tem que pensar no coletivo, se todo mundo começar a exigir os seus direitos, com certeza vai melhorar muito, vai ser efetiva. Teremos um consumo muito mais adequado, um mercado muito mais comprometido com a qualidade do atendimento. De produtos e serviços, porque assim a gente fala em produtos, mas serviços também, prestação de serviço, uma oficina mecânica, um dentista, um médico, isso também entra, profissional liberal. Ele é completamente dependente, né? Seja de produtos ou de serviços, ele é completamente dependente e, em muitos casos, acabamos nos tornando reféns de uma má prestação de serviços, de um produto com defeito, né? Nós valemos pela nossa capacidade de consumo. Infelizmente, né, professora? Nós somos medidos e qualificados pela nossa comunidade. Bom, professora Cátia, obrigado por você estar aqui. Eliane, mais uma vez, obrigado por participar aqui do Câmara Entrevista, da programação da TV Câmara. Esse é o primeiro programa, então. Teremos mais dois programas e esse com a sua participação. Você pode mandar as suas sugestões, as suas dúvidas, a respeito dos direitos e também dos deveres do consumidor. Essas perguntas, essas questões, podem ser enviadas para o e-mail tvcâmara.com.br Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.